A Agência Popular Solano Trindade nasceu em 2012, com a missão de fortalecer a arte e a economia da região dos bairros do Campo Limpo, Capão Redondo e arredores da periferia da Zona Sul de São Paulo. Sediado na Vila Pirajussara, o projeto especializou-se em fomentar a expressão artística, encontrar e ajudar a desenvolver talentos, gerar trabalho e renda e viabilizar estruturas para eventos no território. Entre as conquistas do coletivo está o Festival Percurso, que desde 2014 é realizado na Praça do Campo Limpo e prestigia talentos, buscando fortalecer a cultura e os negócios locais. Ele reuniu 10 mil pessoas em sua última edição e também a abertura da 31ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo, quando a Fundação Bienal contratou 20 atrações diretamente com a intermediação da Solano. O projeto também idealizou um ponto de venda de hortaliças e frutas frescas e orgânicas, algo raro nas periferias, que funciona como uma espécie de seasa da quebrada. Além de um restaurante, onde são servidas, inclusive, pessoas que não têm como pagar por suas refeições. Então, Tiago, eu gostaria que você nos contasse onde você nasceu, sei que você nasceu num bairro do Zona Sul de São Paulo, e você se dedica hoje à agência Solano Trindade, que é uma agência que apoia projetos de economia solidária na sua região. Por que foi que você começou a atuar nessa área? Pode crer, satisfação estar aqui com vocês, mandar um salve para todo mundo aí que está vendo essa entrevista, para o Sr. Abramo, estamos juntos. Sou o Tiago Vinícius, aqui do Campo Limpo, periferia na Zona Sul de São Paulo. Nasci aqui, toda a minha vida desenvolvendo várias ações de tecnologias sociais, para a gente poder fortalecer a nossa qualidade de vida aqui na Zona Sul de São Paulo. E, pô, mano, começamos tudo isso para que a gente pudesse ter o nosso trabalho, o nosso acesso, a cidade, para que a gente pudesse trabalhar perto da nossa casa e fortalecer o desenvolvimento local da nossa comunidade. O desenvolvimento local é quando a gente tira o espaço dos carros, dá o espaço às pessoas, ocupa o espaço público, fortalece a geração de renda de empreendedores e empreendedoras aqui da nossa comunidade. Então, toda a nossa trajetória nesse mais de 15 anos de agência Solano Trindade foi fortalecer a geração de renda de empreendedoras e empreendedores e fortalecer a nossa missão, que é desenvolver serviços e produtos que dialogam com a qualidade de vida dos moradores da periferia. E o meu chamado para isso foi um chamado para que eu pudesse ter um lugar para trabalhar, um lugar para me desenvolver, um lugar para eu poder estar junto com a minha família, um lugar para que eu pudesse estar com o meu pessoal e que eu pudesse... Ah, mano, tirar a nossa comunidade das páginas policiais para ocupar as páginas culturais. Então, eu gostaria que você contasse para a gente como nasceu a agência, quando ela nasceu e o que ela fez desde que ela nasceu, se ela continua fazendo o mesmo trabalho, as mudanças pelas quais ela passou. Conta um pouco da história do coletivo. Ah, mano, a gente homenageia o poeta Solano Pringade, né? Poeta que nasceu em Recife, viveu no Rio de Janeiro, terminou seus dias aqui em Budas Artes. E ele tem uma frase que fala pesquisar ainda a fonte de origem, devolver ao povo em forma de arte. E, pô, isso nos mobiliza muito a como que a gente pode devolver ao povo em forma de arte. E a nossa missão da agência Solano é desenvolver serviços e produtos que dialogam com a qualidade de vida dos moradores da nossa periferia. Então, para que a gente concretize essa nossa missão, a gente desenvolve tecnologias sociais. Então, a gente tem o primeiro co-working da periferia de São Paulo, onde as pessoas vêm acessar a internet, onde as pessoas vêm fazer uma reunião, onde as pessoas vêm... Ah, mano, a gente fala com naturalidade. Ah, vamos fazer um Google Meet, vamos fazer um Zoom. Mas são poucas casas na favela que tem internet, né? Então, como que a gente vai falar de empreendedorismo? Como que a gente vai falar de e-commerce numa região, uma cidade que, porra, mal chega a internet, mal as pessoas têm internet? Então, nós temos aqui o nosso co-work. A gente faz o Festival Percurso também, que, porra, 10 mil pessoas na Praça do Campo Limpo, shows incríveis, 150 empreendedores, mais de 200 produtores trabalhando para realizar o festival. E dialoga com lazer, dialoga com, mais uma vez, acesso, porque a cidade de São Paulo hoje se transformou num lugar cheio de festivais, mas que você tem que pagar mil reais para entrar. Então, a gente vê o nosso povo da favela trampando como segurança, trampando na cozinha, trampando... Tá ligado? Então, a gente faz o festival aqui 10 anos. Inclusive, estou com a camiseta aqui, o Festival Percurso, estamos juntos, que fortalece a nossa economia criativa. Puta, é um dia de lazer, mano, um dia de paz, um dia de shows incríveis aqui na nossa comunidade. E essa é a ação que a gente faz dentro da economia criativa. E a gente também desenvolve os sistemas alimentares. A gente tem o primeiro armazém de comida orgânica da periferia de São Paulo, onde a gente vende comida orgânica para a quebrada. E, com isso, a gente vence os desertos alimentares. Os desertos alimentares, segundo a OMS, é aquele lugar em que a pessoa tem que andar muito para encontrar um alimento in natura. O que não acontece nos bairros nobres, mas o que acontece na periferia é que a pessoa tem que andar muito para encontrar um alface, para encontrar um alimento in natura, ainda mais orgânico. E a gente tem aqui o Seasa da Quebrada, mano. Onde a galera vem aqui, os produtores vêm trazer as suas plantações, onde a gente vende, tem a câmera fria e eu armazenho organicamente. E tudo que a gente não vende lá, a gente traz para o nosso restaurante, que é o restaurante comunitário, que é Organicamente Rango, que é tocado aqui pela minha família, pela minha mãe, pela minha irmã, pela minha tia. Até a minha filha de seis anos já trabalha, porque no Brasil, para você se aposentar, você tem que trabalhar cedo. Já falei já para ela. E é um espaço incrível, vocês estão aqui vendo, a telha de tubo de pasta de dente, a gente fez uma bioconstrução, todos os grafites na nossa quebrada. Então, aqui é um lugar onde a gente tem alimentação vegetariana, alimentação carnívora, e é um restaurante comunitário e a gente desenvolveu um modelo de negócio que quem tem dinheiro come e quem não tem come também. Então, no mesmo corredor que as pessoas que têm dinheiro vão entrar e vão pagar, no mesmo corredor passam pessoas que não têm o que comer e a gente consegue fortalecer elas com uma marmita, com uma alimentação, para elas poderem ter mais um oxigênio para viver essa desigualdade sinistra que é a cidade de São Paulo. Então, essas são as ações que compõem a Agência Solano Trindade. Hoje nós é uma associação, desde 2019, e estamos focados nessas ações. Eu queria te perguntar também como é que vocês conseguiram captar recursos para desenvolver todas essas coisas? Vocês captam recursos com parcerias com governos? Ou é a partir de ações da própria comunidade? Ou a partir de financiamentos de outras ONGs que apoiam esse tipo de projeto? Conta um pouco como é que é o financiamento da agência. Ah, mano, o financiamento acontece de forma híbrida. Então, da mesma forma que a gente é uma associação e a gente tenta captar recursos através dos editais do governo, e isso não é uma coisa fácil, desde o governo Bolsonaro, na verdade, desde o governo Dilma, a gente vem sofrendo com vários editais que o prazo é pequeno, às vezes pede documentação que muitas vezes as organizações de base não têm. E até agora, no governo Lula, está muito difícil a gente conseguir alguma captação de recurso federal. Então, acaba que a gente luta tanto para eleger um governo de esquerda e muitas vezes a gente não consegue acessar nenhum recurso. E a gente fica vendo lá o pessoal fazer café com influencers no Palácio do Planalto e a gente que está aqui movimentando a cultura periférica. O Lula aqui teve quase 90% de voto, então a gente fica um pouco triste e graças a Deus, mano, desde a época do golpe da Dilma, a gente se ligou que a gente não tinha que só depender dos editais. Então, por isso que a gente implementou o nosso restaurante, por isso que nós temos o nosso sacolão, por isso que nós fazemos as nossas palestras, por isso que a gente faz o nosso Sesc, que é um grande parceiro, tá ligado? Eu quero agradecer aqui, todo mundo do Sesc aqui, o Sesc São Paulo, que veio até agora fogos de artifício. Quero agradecer aqui o Sesc São Paulo, que sempre apoia aqui nossas ações, né? Se não fosse o Sesc, está comprando as nossas ações aqui. A gente nem estaria aqui nesse espaço lindo e maravilhoso. Então, hoje, para a gente sobreviver, já não é uma questão de eleger um governo de direita ou de esquerda. Hoje, para você sobreviver, você tem que fazer ambas as ações. Você precisa vender feijoada, vender churrasco, vender pastel e, ao mesmo tempo, também estar mandando os editais que a gente nem sabe se vai ser aprovado, né? E, se é aprovado, o dinheiro vem daqui não sei quantos dias e aí vem a prestação de conta. Então, isso é uma forma muito triste de tolir os movimentos sociais, porque, se você não tem uma estrutura como a nossa, graças a Deus, hoje, a gente tem um administrativo financeiro que faz prestação de conta, a gente tem uma área de comunicação que pega tudo o que foi feito no projeto e articula junto com o administrativo e faz uma prestação de conta responsável. qual que é a organização que tem esse tipo de estrutura? É só as King Ong da Quebrada, que é as Ong gigantescas que tem. Agora, você pegar uma organização como nossa, que nasceu como um coletivo, que teve que aprender a fazer essa prestação de conta, acaba sucumbindo, né? Então, a nossa geração de renda, o nosso financiamento é através da nossa própria luta, mano. É através de acordar cedo, chegar aqui em quatro horas da manhã, começar a fazer a feijoada, divulgar nas redes sociais, para os clientes virem. E essa grana entra, paga todo mundo que trabalha, paga o aluguel da casa, que nada a nada, a gente está falando de cinco mil reais por mês, e a gente consegue manter a história da agência Solano. Agora, falar de editais, falar de apoio de empresa e falar de um governo que a gente lutou para eleger, se você pegar aqui, tem adesivo do Lula, até na Nossa Senhora Aparecida, aqui na nossa casa. Minha filha grudou o Lula até na cara da Nossa Senhora. Eu falei, filha, não pode fazer isso. E ela grudou lá na cara da Nossa Senhora Aparecida. Você vê que nós é de verdade, tá ligado, mano? Então, é muito difícil, mano. Muito tristeza que o governo que está indo não pode nem falar mal, não pode nem falar nada, porque os caras vão falar que nós estamos atraindo a parada, entendeu? Mas está difícil, está difícil, mano. É só café com influencer no Cajanja, lá no Palácio do Planalto. Então, eu queria falar um pouco sobre isso que você mencionou, né? Eu imagino, você vive num território da periferia de São Paulo, a população é majoritariamente negra, e durante os últimos anos do governo Bolsonaro, enfim, houve um aumento da intolerância, do conservadorismo, conservadorismo, as pessoas passaram a sofrer mais com intolerância religiosa. E aí eu queria saber se mesmo dentro de uma organização como a sua, que trabalha mais com a economia solidária, vocês conseguem fazer um trabalho de conscientização da população? Como que vocês lidam com esse avanço do conservadorismo dentro da comunidade? E se vocês tratam isso de alguma forma, que as pessoas possam combater? Então, se a gente tivesse apoio do governo federal, tivesse a marca do governo federal aqui, tivesse territórios da paz, territórios da juventude, tudo aqui com o logo do governo federal, ficava mais fácil o morador que vem aqui almoçar, a gente falar, porra, o governo federal está ajudando, agora, quando não tem nada, eu não posso comparar, lógico, o governo Bolsonaro foi um governo que arrasou o nosso país, o governo do negacionismo, o governo que, enfim, foi um momento triste, nós deu mó zica de pegar Covid e Bolsonaro junto, que resultou 700 mil mortes. Mas eu quero falar do que está acontecendo agora, eu quero falar de hoje, eu quero falar do governo Lula, que muitas das vezes acaba que a gente não tem tanta entrada, acaba que a gente não tem tanto acesso. Então, fica difícil a gente falar do conservadorismo se a gente tem que colocar dinheiro na associação a partir da nossa própria renda. Você entendeu? Então, eu não sei o que falar, tá ligado? Tipo, não sei o que... Sabe? Então, tipo, se você pega a Cooperifa, por exemplo, do Sérgio Vaz, fez a Mostra Cultural da Cooperifa, não teve nenhum apoio. Ele que fez, a gente fez o Festival Percurso agora, não teve nenhum apoio do Ministério da Cultura. Então, como que eu vou falar para 10 mil pessoas que esse é um governo da hora, que esse é um governo que combate o conservadorismo? Então, é difícil, mano, é difícil. A gente aqui é muito militante, a gente ama a esquerda, a gente ama os ideais que a esquerda prega e a gente acompanha tudo isso, mas eu vou te falar que cada dia que a gente está vivendo aqui está sendo mais difícil sustentar isso, porque é muito like e pouca ação prática, tá ligado? Então, é difícil. A gente faz as nossas ações para combater, não o conservadorismo, mas para combater o analfabetismo político. Então, a gente faz aqui a feijoada com a roda política, que é muito louco. Então, vem os candidatos, veio Marina Silva, Sônia Guajajara, Douglas Belchior, que é o Ambo Periférico, uma série de candidaturas dessa plataforma que a gente acredita, e aqui no restaurante a galera vai escutando as propostas e a galera sai com o candidato do nosso lado para votar, tá ligado? Então, essa é a nossa contribuição, mas falar de governo federal e falar de combater o conservadorismo, se você não tem subsídio para poder combater isso, se você não tem o logo dos caras aqui, se você não tem o apoio dos caras aqui, é difícil, mano. Aí o conservadorismo vai para cima mesmo e aí, mano, em 2026 está batendo na porta. E eu queria te perguntar também, você falou sobre 10 mil pessoas, é o número de pessoas que vocês atingem com as ações da agência Solano Trindade, 10 mil pessoas? Esse é o festival que a gente realiza na Praça do Campo Rio. Ah, entendi. E a gente junta ali 10 mil pessoas, que é o festival percurso, mas o atendimento aqui mensal da agência Solano acaba sendo para mil, duas mil pessoas por mês, fora as marmitas que a gente entrega, que é mais de 300 marmitas por mês que a gente entrega nas favelas aqui na Zona Sul de São Paulo, 300 vezes 5, que é o número de pessoas que tem em cada família. Então, vamos atingindo quase 5 mil pessoas. Eu vou te fazer mais uma pergunta, também depois se você quiser acrescentar coisas que você considera importantes, que eu não tenha perguntado, fica à vontade, mas eu gostaria de pedir para você, se você tivesse que dar um conselho para um jovem periférico que queira fazer essa transformação que você fez aí na sua localidade, no lugar que ele mora, quais seriam esses conselhos? De onde que a pessoa tem que partir hoje para fazer um projeto como esse na sua comunidade? Ah, mano, acreditar... Vem cá, mãe, um pouquinho, vem aqui, mãe, participar aqui um pouquinho. Ah, mano, eu acho que é acreditar, ter persistência, e fazer de tudo para que... Olha, minha mãe aqui, dá um tchau aí, aí, mãe, para o seu Abramo aí, tudo bem? Como é seu nome? Para o seu Abramo e a tia Anice. Tia Anice, tudo bem, tia Anice? E aí, acho que a gente fala que todo jovem tem que fazer a sua mãe chorar de... Alegria. Chorar de... Alegria. Chorar de alegria. É tudo isso que a gente fala aqui, né, mãe? Para que toda... Todo jovem possa fazer de tudo, para que possa fazer a sua mãe chorar de alegria, né, mano? Para que a gente possa estar frequentando menos velórios e que a gente possa estar frequentando mais formaturas. E acreditar, mano, acreditar, acreditar na sua quebrada, tá ligado? Aqui, ó, o tanto de... O tanto de matéria que tem aqui, ó. A nossa quebrada. Falando, a ação. Tirando a comunidade das páginas policiais para ocupar as páginas gastronômicas e culturais. Então, a dica é essa, mano, acreditar sempre. Acreditar na sua quebrada, acreditar na história da sua família, que é uma história linda. Cada família tem uma história maravilhosa, de imigração de um lugar do Brasil para outro e se encontra aqui nessa cidade de São Paulo. E acreditar, mano. Acreditar sempre, tá ligado? Eu acreditei. Trabalho aqui, mano. Maior parte da minha vida. Me dedicando. E... E é isso, mano. Dedicação e fazer pontos, tá ligado? É... Uma coisa bem legal na nossa trajetória é que a gente recebe pessoas de todas as classes sociais aqui no nosso restaurante. Porque a gente acredita que a verdadeira rede social é a mesa. Onde a gente senta e pode comer uma comida. Então... Porra, mano. Participa de evento. Eu, quando tinha 15 anos, passava por baixo. Hoje eu não consigo passar por baixo do ônibus. Mas... Mas... Eu passava por baixo, mano. Você é louco? E eu saia lá do São Marcos, né, mãe? Saia lá do São Marcos, do Imbu, e ia até nos eventos lá da... de Pinheiros, Vila Magdalena, FGV. Participava, mano. Falava do meu projeto, deixava meu cartão. E hoje a gente tem um discurso muito... Ah, eu sou favela. Eu sou isso e aquilo. Mas a gente não chegaria a 15 anos de a gente ser solanejidade se a gente não tivesse as pontes que a gente tem hoje. Entendeu? Os contatos que a gente tem hoje. As pessoas que a gente tem hoje. E tudo isso é porque a gente faz pontes, mano. Tá ligado? A gente faz pontes. A gente... Sabe da nossa condição de periferia e eu sei a condição dele de boy. Como que a gente pode fazer uma ponte pra que a gente possa amenizar as desigualdades na nossa cidade e viver junto nesse barco que se chama a cidade de São Paulo. Tá ligado? Então, não desistir, fazer pontes, fazer a nossa mãe chorar de alegria e é isso. Ir pra cima. Pra fazer o bem, nós temos que estar bem. Vamos juntos. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti